Olá, mais uma vez, sejam bem-vindos à continuação da nossa história com esse livro, A Conquista Psicológica do Mal. Estamos dentro da parte dos quatro romances do ciclo do rei Arthur e hoje fechamos o romanceiro de Lancelot com essa última história, O Cavaleiro da Carreta. Semana que vem teremos Merlin, não percam, uma parte muito importante do ciclo Arthuriano é a história de Merlin. Hoje então vamos contar um episódio muito interessante da história de Lancelot. Entendam que as bases do conhecimento do ciclo Arthuriano são várias, são vários autores, desde um Cretien de Troyes, até um Joffrey de Momonce, até um Wolfram von Wechembach, até um ciclo do Lancelot Graal, até, enfim, muitas fontes. E essas fontes às vezes dão uma tônica diferente a um mesmo mito. Vocês vão ver que o próprio Lancelot de uma fonte para outra, de uma história para outra, ele varia um pouco. Nesse episódio aqui do Cavaleiro da Carreta, ele se mostra mais nobre do que em qualquer outro. É aquele cavaleiro salvador que resgata a vida das garras da morte. Guina Vera aqui está interpretando o papel da própria grande mãe, da senhora da vida, que num determinado momento é aprisionada no reino da morte. E é uma questão vital, ela tem que ser trazida de volta. É um dos grandes obstáculos, uma das grandes provas na vida do homem, que pretende chegar à sabedoria, é confrontar a própria morte, resgatar a sua alma da escuridão, com todo o simbolismo que isso implica. Então aqui ele tem um papel mais glorioso do que em todas as outras histórias que vimos. Já não é aquele cavaleiro galante, mas totalmente dominado pela paixão. Aqui ele é um homem, sim, apaixonado, mas apaixonado pela própria vida, que tem por obrigação lutar contra a morte e resgatá-la. Então conta essa história, que num determinado momento, na távola redonda, teria surgido sempre o mesmo motor, o mesmo motivo inicial, que é a entrada de um cavaleiro estranho na corte do rei Arthur, com pedidos exóticos, com pedidos diferentes. Esse cavaleiro, então, muito bem armado, com uma armadura impecável, entra na corte do rei Arthur e diz que ele tinha consigo vários, vários cavaleiros e damas da corte do rei Arthur, que haviam sido aprisionados por ele, e que ele não pretendia libertá-los do seu reino, fizesse o que fizesse o rei Arthur, e que ele certamente não veria mais esses homens e mulheres de Camelot antes da sua morte. Por aí já é uma chave curiosa, por que ele veria depois? Esse cavaleiro, nós vamos saber depois, era o príncipe do reino dos mortos, Meleagante. Então ele se retira dessa forma, e o rei Arthur já um pouco, bastante abatido, mas ele diz, bom, nós não podemos, aquilo que nós não podemos mudar, devemos ter a honra de poder suportar. É bem interessante essa frase, ou seja, dignidade. Se eu nada posso fazer em relação a isso, vou lamentá-lo, ficarei pesaroso, mas terei que ser capaz de suportá-lo. E o cavaleiro já se retirava, já ia embora. Quando da porta ele parou, voltou para o rei Arthur e lançou um outro desafio. Mas, se um dos vossos cavaleiros, o melhor deles, for capaz de me acompanhar junto com a rainha, até um determinado ponto da floresta, e vencer na função de defender a rainha, ele poderá libertar esses cavaleiros e damas que estão presos no meu reino. Até então, nada dito que se tratava do reino da morte. Bem, com esse desafio, o rei Arthur começa a imaginar quem seria o cavaleiro habilitado para tanto. Mas antes que ele possa fazer uma escolha, o cavaleiro Key se oferece. Vejam bem, a tábola redonda, uma vez que você havia sido um grande cavaleiro, à medida que os anos iam passando, eu não perdia o seu lugar. Havia outras formas de servir a tábola. Mas Key se sentia bastante humilhado porque havia vários cavaleiros mais jovens que eram capazes de muito mais pruezas do que ele, porque ele, já envelhecido, naturalmente não tinha o mesmo vigor físico. Ele resolve usar essa ocasião como uma forma de se redimir, alcançar novamente a glória e imediatamente se oferece para resgatar a rainha. Como o rei Arthur devia a ele um favor, ele tinha pedido que quando pedisse alguma coisa que fosse atendido, e o rei Arthur tinha se comprometido que atenderia um pedido dele, ele não tem como negar. Embora isso fosse temerário, porque Key já não tinha a condição física necessária para um desafio dessa monta. Mas assim é feito. Key, então, acompanhado da rainha, vai até um determinado ponto acompanhando aquele cavaleiro estranho. E Gawain chega para o rei Arthur e diz olha, vamos todos atrás, todos nós, é uma distância pequena, porque se ele não for capaz, nós podemos interferir. E assim o rei Arthur faz, com grande preocupação, porque Guínevar representava a alma, a vida do reino. Ele era o espírito, ela era a alma, a sua manifestação na terra, a contraparte, como existem tantas mitologias, a dama e a contraparte do cavaleiro, os dois juntos formam um. E ela era a vida de Camelot. Então seria terrível perder Guínevar. Então Arthur vai atrás, junto com seus cavaleiros, só que num determinado momento, ele só vê o cavalo de Key, machucado, saindo correndo. Eles correm para o local, já não havia mais ninguém. Certamente tinha havido ali um combate, que Key foi derrotado, e tanto ele, quanto a rainha, quanto o seu desafiante, todos foram levados, todos sumiram. Nisso, Gawain, com toda a sua coragem e bravura, tão conhecida, toma dois cavalos, para que na volta montassem nele, Key e Guínevar, e parte no encalço dos foragidos, com a rainha sequestrada. E vai a toda velocidade no seu galope, tentando seguir as pistas, que ali tinha passado um tropéu de pessoas, quando lá pelas tantas, ele enxerga um cavaleiro. Um cavaleiro que estava, sobre um cavalo bastante ferido. A maneira como ele estava em armaduras, ele não reconhece esse cavaleiro. Depois ele vai perceber que era o próprio Lancelot. Aí ele não se identifica. Ele simplesmente pede, que Gawain e o Cida um cavalo. E Gawain imediatamente cede, ele sai da sua montaria, toma um novo cavalo, e dispara na frente, que Gawain não consegue acompanhá-lo. Lá pelas tantas, Gawain chega a um determinado local, vê o cavalo que ele tinha cedido, tinha sido abatido, e escudos, espadas, sinais de que ali houve um combate. E que Lancelot, tinha sido vitorioso naquele combate, tinha seguido adiante. Só aí, é interessante, como Lancelot teve que seguir a pé, porque seu cavalo foi golpeado, só assim Gawain consegue alcançá-lo. E aí, quando ele chega próximo do cavaleiro, ele vê que ele já está subindo numa carreta, conduzida por um anão. E isso é um parênteses bastante interessante. Hoje, não temos muita noção do que é o significado de uma carreta dessas, e por que isso implicava em tanta vergonha. Esse tipo de carreta era utilizado para que fosse exposto um bandido, um assassino, um ladrão, alguém que tinha cometido um crime, ou antes de ser executado, ou antes de ser banido da cidade, daquele povoado. Então, era uma grande desonra estar dentro de uma carreta. Um homem de bem jamais o faria, muito menos um cavaleiro. Um cavaleiro armado, com espada, escudo, era um ser muito respeitável, tinha muita honra dentro do sistema social da época. Isso significa que tinha sido vitorioso sobre muitas batalhas, tinha o direito de ter um escudo com seu símbolo. Um cavaleiro jamais entraria numa carroça de um bandido, numa carreta que era, naquele momento, símbolo de desonra. Mas Lansalot, quando chega naquele local, naquela passagem, ele vê passando um anão, conduzindo uma carreta desse tipo. E ele pergunta se esse anão havia visto passar por ali uma rainha, a rainha de Camelot, sendo levada para algum lugar. O anão diz que não viu nada, mas que se ele entrasse na carreta dele, e ele o levaria a um lugar que na outra manhã ele receberia indicações de para onde ir. E assim, ele ainda pensa um pouco, fica envergonhado. E isso é uma das provas dele. Porque a honra de ser um cavaleiro da Távola Redonda era algo que se conquista com muito esforço, com muito mérito, para de repente ser exposto a indignidade e ao ridículo. Ele hesita por dois passos. Cretien faz questão de frisar bastante esse fato. Ele hesita por dois passos. Isso depois vai lhe custar caro. Mas depois de hesitar por dois passos, imediatamente ele sobe com seu escudo e sua espada e se senta dentro da carreta. E aceita ser puxado por aquele anão, passando por todos os caminhos, sendo humilhado, sendo depochado por todas as pessoas que viam aquela cena ridícula de um cavaleiro sentado numa carreta. Ele aceita isso. Já Gawain, que vem atrás, diz, eu não faria isso nunca, eu não me submeto a essa desonra. E por isso Gawain não vai ser digno de penetrar no reino da morte para resgatar a vida. Ele ainda não tem mérito para essa grande missão. Lancelot vai então com a carreta, passando por todos os locais até chegar a um determinado local, como se fosse uma torre, onde ele desce e também Gawain desce, os dois são recebidos. E lá dentro se diz que eles poderiam passar a noite ali. São levados a um aposento. Nesse aposento havia duas camas simples, estreitas, e uma grande cama muito confortável, muito, digamos assim, uma cama de luxo, uma cama digna de um rei. E a dama, a donzela que os recebe nessa torre, que os leva até seus aposentos, diz, olha, aquela é uma cama perigosa, só se deita nela quem tiver mérito. Gawain não está disposto a esse tipo de provação de méritos. ele vai imediatamente para uma cama simples e adormece ali e dorme muito bem a noite inteira. Mas Lancia Lott nem pensa duas vezes. Ele vai para aquela cama perigosa, deita-se lá, desarma-se, tira sua armadura e deita-se confortavelmente como se nada estivesse acontecendo. Lá pela madrugada, cai sobre ele uma lança afiadíssima e na sua empunhadura pegando fogo, uma grande labareda. essa lança não o acerta em cheio, passa raspando, apenas arranha a sua pele e ele quando desperta apaga o fogo que o fogo incendeia o leito inteiro, ele apaga o fogo e lança essa espada longe e continua dormindo como se nada tivesse acontecido. Gawain nem acorda, nem fica sabendo dessa façanha. Mas aí estão sendo processadas as provas de Lancelot. Primeiro, ele tem uma prova séria na carreta e isso talvez vocês não percebam a importância que tem. A prova da carreta é uma prova de que ele abre a mão da sua fama, do seu reconhecimento, da sua vaidade pela busca do seu amor, pelo resgate, pelo cumprimento da sua missão. É a própria concepção de coragem que classicamente se usa, que é coragem como core, coração. O homem que vai na busca do seu coração, ele é capaz de atravessar qualquer dificuldade que esteja pelo meio do caminho. Platão fala num diálogo crátilo que herói também viria de Eros, amor, embora isso não coincida com a etimologia o estudo linguístico atual, mas Platão dizia que o herói só é herói porque do outro lado tem algo que ele ama. E Lancelot chamava ardentemente Guinevere, a senhora da sua alma, a senhora da vida. Isso faz com que ele abra a mão da sua vaidade, do seu reconhecimento, embora exite por dois passos e depois passe por uma prova de coragem que é esse leito que só abrigava os nobres. Ele tem coragem de enfrentar as adversidades para provar a sua nobreza. Existe uma passagem Zen, acho muito boa, interessante, que explica muito bem essa passagem. Conta-se que havia um mestre num mosteiro que era conhecido como o mais sábio de toda aquela terra por aquela época. E o príncipe daquela terra queria muito ser aceito por esse mestre como discípulo. E o príncipe era realmente uma pessoa muito generosa, não havia miséria, não havia fome naquele reino. E o príncipe vai se colocar aos pés daquele mestre sempre esperando uma oportunidade de ser seu discípulo. Numa ocasião ele chega para o mestre e diz mestre, hoje eu ouvi falar sobre o egoísmo. O que é o egoísmo? O mestre aproveita essa ocasião para submetê-lo a uma prova. Faz de conta que está colérico, fica vermelho e com a aparência de encolerizado, franze o senho e diz que pergunta mais idiota, que pergunta mais estúpida, como é que você pode ser tão burro à conta de me fazer essa pergunta? E nisso o príncipe dá um pulo dessa altura e diz como assim? Como o senhor me trata desse jeito? Está pensando que eu sou quem? Você não está falando com qualquer um, está falando com o príncipe. Aí o mestre sorriu e disse está vendo? Isso é o egoísmo. Ou seja, ele era realmente generoso esse príncipe, mas ele estava disposto a entregar das coisas que tinha, não das coisas que ele era. Ele estava disposto a entregar coisas materiais, mas o respeito que ele se sentia merecedor por ser príncipe, o orgulho e a vaidade de estar num posto onde ninguém poderia atacá-lo, a honra de se sentir superior aos demais, ou seja, as posses no plano das emoções, ele não estava disposto a entregar. As posses no terreno da vaidade, ele não estava disposto a entregar. É bem interessante que percebam, porque quando o homem está querendo buscar a sabedoria, buscar a unidade, ele vai se despindo de tudo aquilo que o limita. Assim foi com Ulisses, que perde tudo. Quando emerge totalmente despido nas águas, ele vê Itaca no horizonte. A vida vai nos despindo de sensos de posse, posse de coisas materiais, não que a gente tenha que não ter nada, mas não ser escravo das coisas, posse de coisas emocionais e mentais que nos façam pensar que somos superiores a alguém. E se você cede a isso, se você vai entregando, ela daqui a pouco vai pedir coisas ainda mais elevadas. Posse de qualquer sentimento de superioridade espiritual, de qualquer visão que te faça melhor do que os outros. Como diz Helena Blavatsky, que a vaidade espiritual é a pior de todas. Mas enfim, toda vez que a vida pede algo e você diz isso não, ela vai respeitar. Mas esse é o teu tamanho. O homem é do tamanho da sua generosidade. Você delimitou aí a tua estatura. Então, Lancelot é provado para ver se a sua imagem de cavaleiro da távola redonda, o seu reconhecimento, a sua exposição, humilhação total e desonra em todos os reinos, era mais significativo para ele do que cumprir a sua missão. E apesar de ter uma pequena hesitação, ele entrega. Ele vai entregando tudo o que a vida pede. A sua missão era maior do que tudo. Você vê que Gawain atrás já não o faz. Vai sendo derrotado nessas provas. Ele se sente aqui nobre o suficiente para se sentar na cama dos nobres, para dormir na cama dos nobres. Se ele não confia na sua nobreza, se ele não tem a coragem suficiente para enfrentar os obstáculos impondo a sua nobreza e o seu valor, ele também não seria digno. E assim vão continuando as provas. É quase que um processo de iniciação, um processo de formação do homem para chegar à consecução de uma obra grandiosa e a conquista da sua própria alma. O resgate, como diziam os gregos, maior arte do homem é roubar momentos de cronos para Zeus, roubar momentos do tempo para a eternidade. que lance ela estava fazendo uma espécie de jornada contra a morte, ou seja, contra tudo aquilo que a morte é capaz de devorar. Ele estava deixando para trás todas as coisas que a morte é capaz de devorar para buscar cada vez mais uma vida plena que vá além de todas as circunstâncias. Quando eles despertam, encontram então uma donzela que vai dizer a eles que só existem dois caminhos para aquele reino que eles buscavam. um caminho, todos os dois eram terrivelmente perigosos, mas um desses caminhos era uma ponte que passava por baixo d'água, a uma distância tal que a água abaixo e a água acima eram do mesmo volume, da mesma altura e que havia uma grande correnteza. Não era uma coisa desejável, mas era mais fácil do que a outra. A outra era uma ponte que jamais havia sido atravessada por nenhum homem, porque era simplesmente uma espada afiadíssima equilibrando-se sobre um rio caudaloso, perigoso, um abismo onde no fundo havia um rio muito perigoso. E essa ninguém nunca havia ousado enfrentar. Lancelot, por uma questão de cavaleirismo, ele deixa que o seu companheiro escolha primeiro e Gawain automaticamente escolhe a ponte da água e parte para lá. Lancelot, então, começa a cavalgar na direção da ponte da espada. Só que ele não imaginava que o caminho fosse tão longo. Ele vai passar por um bom tempo cavalgando. Aí, então, depois de muito cavalgar, quando já o poente surgia, o sol começava a se esconder, Lancelot muito cansado e precisava de algum lugar para descansar. Surge uma dama muito bela que se apresenta para ele e diz que ele iria com ela para o seu castelo, que ali ele poderia ser alimentado, poderia descansar, mas a condição dela é que ele passasse a noite com ela, dormisse com ela. E ele imediatamente recusa. Ela diz, bom, então é impossível. Ele vê que se não fosse com ela, morreria ali, porque não havia outro local onde ele pudesse repor as forças, comer, descansar para continuar sua trajetória. Então acaba concordando. Vai com ela, chegando lá, descobre que havia um candidato, um aspirante a essa dama, muito agressivo e inconveniente. Ele combate esse homem, derrota, liberta a dama desse inconveniente, janta com ela e depois ela o leva ao quarto, onde ele se deita na beira da cama, virado para fora, em nenhum momento se aproxima dela, nem chega perto dela. ela lá pelas tantas pensa, bom, esse cavaleiro está se debatendo com um problema muito grave. Eu vou me levantar, vou deixar que ele descanse a noite inteira tranquilo, sozinho nesse leito. Ele tem as suas provas, não quero atrapalhar. E assim ela se levanta e vai embora. Aí ele vence mais uma prova, a prova da luxúria, a prova do prazer fácil, a prova de um descanso que o tornaria impuro e indigno para continuar a sua trajetória. Ele está tão fixo no seu objetivo que ele não é capaz de no meio do caminho fazer nada que contradiga as condições morais que ele precisava para chegar lá. Ou seja, os fins tem que ser coerentes com os meios, não são quaisquer meios que levam aos fins. Isso é anti-Maquiavel. Meios e fins tem que ser coerentes, porque senão esses meios não levam aos fins que você espera. Ele sabia que ele não podia gerar contradições, não seria puro o suficiente. No dia seguinte, então, ele continua caminhando e lá pelas tantas ele passa para uma igreja onde ele vê algumas inscrições estranhas. Havia o nome de vários cavaleiros da Távola Redonda, como Owen, como Gawain, dizendo aqui um dia descansarão Owen, Gawain e outros cavaleiros. Ou seja, eram túmulos, túmulos de mortos futuros. Aquilo ali já era a entrada do reino da morte. E aí vem de lá um senhor idoso, uma espécie de sacerdote, que o recebe e diz olha, aqui todos esses cavaleiros descansarão um dia. Agora existe esse sarcófago grandioso que você tem uma missão, você tem que remover a tampa dele. Lancelot olha e era um esquife enorme, pesado. Ele fica imaginando quem será enterrado aí dentro? Quem será sepultado aí dentro? E o sacerdote não o diz, esse não é o momento, você não pode ver isso. Era o esquife do próprio Lancelot. Mas ele diz, olha, se você conseguir remover a tampa desse esquife, você conseguirá libertar homens e mulheres da corte do rei Arthur, todos poderão voltar a Camelot junto contigo. E se imaginava que isso seria uma coisa impossível, porque pesadíssima, vários homens já haviam tentado e não tinham conseguido. E Lancelot com muita facilidade vai lá e remove essa tampa. E aquele sacerdote fica muito surpreso com isso. E as pessoas da terra ficam em glória, que sabem que ali está o seu libertador. É interessante vocês perceberem, porque não é que Lancelot fosse dotado de uma força extraordinária, ele não era Hércules, mas na verdade o peso daquela tampa, ele já tinha sido pago com as provas que ele tinha vencido ao longo do caminho. O esforço já tinha sido feito, ali era a premiação do esforço. Assim como no início da história o rei Arthur, quando tira a espada da pedra, a sua pureza, o seu mérito, a sua dignidade, já tinham reunido as condições para ele tirar aquela espada da pedra. Ali era simplesmente a consequência, a precipitação das consequências daquilo que ele era. Então Lancelot não faz nenhum esforço e muito facilmente retira a tampa daquele esquife, onde ele próprio um dia haveria de ser enterrado. E quando ele faz isso, o cavaleiro então o aponta à direção da ponte da espada. E as pessoas por onde ele passa vão gritando que ele é seu salvador, ele é seu redentor, ele os trará novamente ao reino da vida. De uma certa maneira o que aconteceu aí foi que Lancelot libertou do túmulo aquilo que nele é imortal. quando nós estamos muito inconscientes, a nossa alma imortal está presa ao nosso corpo dentro de um esquife, dentro de uma prisão de pedra, dentro de uma prisão de matéria. Quando somos capazes de ir deixando tudo para trás, existe um antigo uma história infantil inclusive, que fala de um cavaleiro que largava sete capas pelo caminho. De uma certa maneira é a mesma história. Como ele foi capaz de deixar tudo para trás, a sua vaidade social, o seu amor à vida, as suas debilidades, ele foi deixando tudo para trás, nesse momento ele estava em condições de libertar a sua alma da prisão da matéria. E quando ele faz isso é esperança para toda a humanidade. Aqueles que estão presos também podem se libertar. Então todos o saúdam pela sua passagem. E ele vai então à direção da ponte da espada. Quando ele chega é uma coisa impossível de imaginar, porque é uma grande espada afiadíssima erguida sobre um abismo onde lá embaixo o rio rugia perigosamente. Era um rio que não dava nenhuma chance a quem caísse ali. E do outro lado da ponte havia dois leões grandiosos esperando quem chegasse lá. Era uma coisa que intimidava qualquer um que ainda tivesse algum apego do lado de cá. A própria vida, algum medo de alguma coisa. Ou do ar, ou da terra, ou da água, ou do fogo. Todos os quatro grandes perigos da vida estavam ali presentes. O leão representando o fogo, a terra, o ar, a água, tudo ali o desafiava. E ele não pensa duas vezes. Para Lancelot não há alternativa. Ele não pode estar vivo sem lutar pela libertação da rainha. Isso para ele é um axioma, é uma missão que não aceita nenhum tipo de protelação ou de desculpa. Enquanto estiver vivo ele vai lutar. Ou seja, essa disposição dele faz dele um herói. Eros, o amor, vai levá-lo por cima de todos os abismos. A coragem, core o coração, seu coração está aos pés dessa senhora do mundo. E ele só tem que correr atrás dele. Então ele se lança, primeiro ele tira, ele prefere ser curioso, ele tira sua armadura, ele tira todas as proteções porque ele teme que ele não conseguiria se apegar à lâmina, se apegar às laterais da espada, se ele estivesse todo armado com metais. A única forma dele se equilibrar ali seria colocar mãos e pés na lateral da espada. E assim ele vai. A espada é afiadíssima e várias vezes ele quase desequilibra, várias vezes ele se corta e chega do outro lado muito machucado, muito ferido, mas vivo. Chega e tomba do outro lado quando ele olha cadê os leões? Tinham desaparecido. Era só uma prova. Aquilo que a gente olha de longe parece um leão. Quando nós chegamos lá às vezes uma mera ilusão, às vezes uma mera sombra de algum objeto que tremulava com o vento, mas ele precisou fazer essa travessia. Como dizia Dom Quixote de Cervantes, os gigantes sempre se disfarçam de moinhos de vento. Então, de uma certa maneira, nesse caso, os moinhos de vento estavam disfarçados de gigante. Mas voltaram à sua realidade porque ele não temia. Ele enfrenta todas as provas e no outro lado muitas delas se mostram apenas ilusões. Do alto da janela do castelo, ali havia um castelo grandioso do Senhor da Morte, observavam a sua façanha dois homens. O rei daquelas terras que era o rei Bademagô, que era considerado um rei muito nobre, um rei muito virtuoso, muito justo, e o seu filho, que era Meleaghan. Ao contrário dele, Meleaghan era totalmente corrupto, injusto, tinha sido raptor de Guinevere e era capaz de todas as tramóias para obter aquilo que ele queria. É interessante porque isso nos lembra um outro episódio quando nós vimos que Pelan, o rei Pelan, tinha um irmão totalmente venenoso, mau caráter, que ainda assim mantinha essa relação. por alguma razão esse aspecto negativo é uma prova para aqueles que quiserem chegar ao rei. Antes tem que passar por esse último obstáculo, por essa última prova. É o portal. Lá dentro você tem o cálice do grau, lá dentro você tem a lâmpada maravilhosa de Aladim, mas tem uma última prova, o último portal, que é esse alter ego do rei, esse aspecto negativo e sombrio que vai garantir a purificação das últimas sombras que ainda existem naquele herói que pretende passar. Então Lancelot, com todas as suas feridas, prepara-se, arruma-se da melhor maneira possível, recebe uma armadura e combate com o Meleaghan. E o vence, só que não o mata. O Meleaghan parte, ninguém sabe para onde. Ele parte para Camelot, já tinha um outro ardil armado. Então Lancelot entra no castelo. Esse é um episódio interessante, ele é muito bem recebido para o rei Bademagú, que era um rei justo e bom e reconhecia o seu mérito. E o rei o leva à presença de Guinevere. Esse rei Guinevere se mostra muito áspera com ele. Vira para ele e diz que você perdeu seu tempo, não deveria ter vindo à minha busca, não quero ver esse cavaleiro. E o próprio rei a censura, mas esse homem deu a sua vida para salvar a senhora majestade, o que fazes? E Lancelot sai em um estado de total abatimento, pensa em se matar. E quando Guinevere sabe que ele está tão mal, vai ao seu encontro e diz, lembra daqueles dois passos que você hesitou em vir para mim? A sua decisão não era total, havia coisas atrás aos quais você estava pegado. Você não estava totalmente decidido a vir na minha direção. Percebam que se ela fosse uma mulher física, nunca saberia disso. Aí ela está no papel de divindade, senhora da vida, que não aceita que um homem tenha coisas que valem mais do que essa vida superior, espiritual, essa essência sua. Ela não aceita que haja nada maior do que esse centro sagrado ao qual todo homem deve servir. A alma humana não deve ter nenhum tipo de hesitação ao ser buscada. Aí nós podemos lembrar, por exemplo, do episódio bíblico da mulher de Ló, na fuga de Sodoma e Gomorra, quando ela olha para trás e vira uma estátua de sal. Porque não era digna de ser salva aquela que ainda tinha algum apego por aquilo que ficou para trás. Muito parecido com isso nós vamos ter na história, uma história moderna do Fantasma da Ópera, da maneira como ela foi concebida por Gaston Leroux, o momento em que a rainha, no caso, que era a Christine, a crucificada, a cantora da ópera, quando vai ser levada por Eric para os subterrâneos, ou seja, para a sua essência, para os seus subterrâneos, ela olha para trás, ela hesita, ainda há algo lá que ela gostaria de ter. Esse tipo de hesitação para aquele que pretende conquistar a sua alma é fatal, significa que ainda há coisas atrás que podem concorrer com essa busca. E essa valorização do que ficou para trás pode nos prender nessa experiência. A decisão tem que ser total, a pureza absoluta para aquele homem que pretende encontrar-se e fundir-se com a sua própria alma. E Guinevere aí funciona como uma juíza da vida que não admite hesitações e cobra isso dele. E Lancelot reconhece o erro, não pergunta nada, não protesta nada e pede que Deus o censure e o condene se ele voltar a cometer algum ato daquela natureza. E assim ele se reabilita com Guinevere, mas ainda não pode voltar para Camelot. Por alguma razão que não fica muito claro, é feito um outro ardil para ele, ele é acusado de algo que faz com que ele seja levado aos calabouços daquele castelo. Nisso chega Gawain, que depois de muito lutar e quase morrer também na sua ponte de água, foi arrastado para a correnteza, quase naufragou, mas luta, luta e ajudado para algumas pessoas na margem e consegue sair do outro lado, quase morto, mas consegue passar por essa prova da água que é a energia necessária para superar os obstáculos. E ele, assim que recupera a consciência pergunta onde está a rainha e é levada ao castelo. Quando ele chega, Meliagam já tinha fugido, a rainha já estava com um salvo conduto para voltar a Camelot. Como Lancelot estava preso, ele volta com a rainha. Depois, talvez, pensarem como resgatar o companheiro, mas naquele momento ele volta imediatamente com a rainha para Camelot. Posteriormente, Lancelot vai encontrar uma dama a quem ele havia salvo em algum momento e essa dama com uma compensação também o liberta do calabouço. E ele também vai imediatamente para Camelot. Chegando lá, ele encontra Meliagam, trava um último combate com ele, o mata, é vitorioso e a rainha Gwynevere definitivamente e todos aqueles que eram prisioneiros do reino da morte são devolvidos a Camelot. Veja que coisa interessante isso. Porque temos visto em toda essa sequência de Lancelot que na verdade Lancelot ainda não é puro o suficiente. Mas também alertei para vocês que em várias situações no mito do rei Arthur existe essa história do alter ego, um outro personagem que na verdade é o mesmo anterior, só transmutado. É aquilo que se chama de feitiço da transmutação de que Thomas Melody fala tão bem. Então você pode perceber que primeiro houve Balin que foi paralisado pela sua cólera, pelo seu orgulho, pela sua brutalidade, Balin foi derrotado pela sua brutalidade, Lancelot aqui vai ser derrotado pelas suas paixões e Galahad será vitorioso pela sua abnegação, pelo seu altruísmo. Mas no fundo são um único personagem que vai vencendo provas e vai conquistando um novo nome. Não é um novo nome, ele vai chegando mais perto de ouvir o seu nome interno. Até que ele vai abandonando essas máscaras e ouve o seu nome interno. E nesse momento ele é digno de conquistar o graal, de conquistar a essência da sua espiritualidade e de realmente ser uno com o graal e servir a terra. Ou seja, o que Galahad conquista é a sabedoria absoluta. Mas houve uma caminhada antes disso. Se vocês lembram da história de Elaine que contamos, vocês lembram que Lancelot era um cavaleiro absolutamente corajoso e invencível no combate, honesto e bom, mas muito passional com apego a coisas materiais. Enquanto que Elaine, filho do rei Peles, era uma dama absolutamente abnegada. Ela tinha tudo para ser a mulher mais feliz do mundo. Era belíssima, era sábia, era filha de um rei. E ela abre mão de tudo isso para fazer com que se cumpra a profecia. Para que nasça o homem, o homem novo, o homem puro e bom. Ou seja, quando você junta a virtude da coragem e da bravura de Lancelot com a virtude da renúncia de Elaine, vai nascer Galahad, que tem a bravura e a coragem do pai e a renúncia da mãe. Por isso é puro. Ele nasce fundindo, ele é como uma síntese dessas dualidades num único personagem. Então, progressivamente, o que vai acontecer aí é uma purificação, uma transmutação. lembrem que Lancelot, o seu nome de batismo era Galahad. Ele tem o nome da pia batismal e depois ele recebe da dama que o sequestrou, Viviane, o nome de Lancelot do lago, porque ele é criado no reino das fadas dentro do lago. Quando ele vai se purificando, nada mais faz do que voltar às origens, aos inícios, ao seu nome da pia batismal. Ele recupera o nome Galahad no seu filho, que é ele mesmo purificado. Seu filho é o fruto de todo o seu esforço. E assim, Lancelot, com esse nome, não é capaz da caminhada em direção ao graal. Não é capaz da caminhada em direção ao ápice da montanha, à unidade, ao mistério da própria divindade. mas Galahad, que é seu filho, desapegado de tudo, de qualquer paixão, de qualquer fixação na terra, leva os olhos para o céu e luta pelo divino, com a mesma garra que o pai lutava pela rainha. E aí sim, consegue essa conjugação dos três mundos, que é a representação do grau. Consegue erguer uma ponte entre céu e terra, entre espírito e matéria. Ele é o predestinado, ele é o escolhido, ele é o décimo terceiro cavaleiro. Considerem que a tábua só tinha doze lugares. O décimo terceiro é o centro. É a síntese das virtudes de toda a circunferência em um ponto. Ele é o ocupante do cadeiral perigoso. Ele chegará a terminar a travessia, começada por Balin, continuada por seu pai, Lancelot, junto com o altruísmo de sua mãe. É a síntese de tudo isso, o cavaleiro puro, abnegado, mas ao mesmo tempo determinado como pai. as que têm os olhos fixos no celeste. E assim concluímos essa nossa história de hoje. Não esqueçam, semana que vem temos um episódio muito interessante. Merlin, estaremos lá juntos. Obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho